O Mundo da Hello Kitty Hello Kitty Oiê! Ué, por que você está vestida assim, Hello Kitty? É que eu vou sair de férias com a minha família! A gente vai pra praia! Ah, legal! E o que você está planejando fazer na praia? Eu vou nadar, fazer castelo de areia e tomar bastante sorvete! E você não esqueceu de nada? Ih, acho que esqueci uma coisinha! Hello Kitty, ainda bem que você lembrou! Mas você já vai viajar assim, vestida de maiô? Aham, é que eu já quero chegar e ir correndo pra praia! Boas férias! Hello Kitty Oiê! Hello Kitty, conta pra gente como estão suas férias! Muito legais! Eu e a Mimi estamos nos divertindo de montão na praia! Que divertido, Hello Kitty! Mas, e cadê a Mimi? É que agora a gente está brincando de outra coisa! Ah, construir castelo de areia é muito legal, né, Hello Kitty? Aham, mas ainda falta um detalhe! Ficou muito bonito, Hello Kitty! Agora, só falta uma foto pra gente mostrar pro papai e pra mamãe! Diga um X! Diga um X! Hello Kitty! Oiê! E aí, Hello Kitty! Como você vai curtir as férias hoje? Hoje eu vou visitar o zoológico! Vamos juntos? Esse é o Canguru! Esse é o Canguru! Sabia que ele é nativo da Austrália? Esse é o Leão! Ele é chamado de o Rei da Selva! Esse é o jacaré! Acredita que ele chega a ter 80 dentes? Adorei conhecer o zoológico! Mas agora já é hora de ir pra casa! Foi muito divertido, Hello Kitty! Mal posso esperar pela sua próxima aventura! Hello Kitty! Oiê! Hello Kitty! Que dia lindo! O que você vai fazer? Hoje eu vou fazer um piquenique com a Mimi e o Joey! Ah, que legal! Oi Mimi! Oi Joey! Quanta comida deliciosa, Hello Kitty! E depois vocês vão tirar uma soneca? Não! Depois de comer, a gente vai dançar! Pode dar o play, Mimi! Que divertido! Dá até vontade de dançar! Hello Kitty! Oiê! Hello Kitty! O que você tá achando das férias na fazenda? Tá super legal! Eu já dei comida pra galinha! Pra vaquinha! Pra vaquinha! Pra vaquinha! Para os patinhos! E agora vou andar de cavalo! Que legal, Hello Kitty! Não sabia que você cavalgava tão bem! Hahaha! Obrigada! Hello Kitty! Oiê! Puxa, Hello Kitty! Que pena que suas férias acabaram! Que nada! Eu adoro vir pra escola estudar e encontrar os meus amigos! É verdade! Isso é muito bom mesmo! Mas... E qual é a sua matéria favorita, Hello Kitty? Minhas matérias favoritas são Inglês, Música e Arte! Hum... Mas e dessas? Qual é a sua favorita? Hahaha! Hum... Hum... Ah! Eu gosto de todas! Não consigo escolher uma só! Haha! Hora de ir pra aula, Hello Kitty! Eu adoro aprender coisas novas! Boas aulas, Hello Kitty! Hello Kitty! Oiê! Hello Kitty! O que você tá fazendo nesse laboratório? Hoje eu vou fazer um experimento! Eu vou plantar um pezinho de feijão! Ué! Mas... Então a gente tem que ir pro quintal! Não! Não precisa! Eu vou plantar o feijãozinho no algodão! No algodão? Ih, Hello Kitty! Será que vai dar certo? Hahaha! Dá sim! E é bem fácil de fazer! Só precisa de um copinho, o algodão e a água! Quer ver? Pronto! Agora é só esperar! Uau! Funcionou! Você é mesmo genial, Hello Kitty! Hehehe! Hello Kitty! Hello Kitty! Oiê! Como estão as aulas, Hello Kitty? Muito legais! Mas agora eu estou me divertindo porque é a hora do recreio! Muito divertido, Hello Kitty! Mas você não está esquecendo de nada! Hum... Ah... Ah... Já sei! Eu ainda vou pular a bailelinha! Ainda está faltando uma coisa muito importante, Hello Kitty! Hum... Pega, pega! Esconde, esconde! Ainda não é isso, Hello Kitty! Hum... Só sei que essa adivinhação toda está me dando uma fome... Ah... 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 É isso! Me diverti tanto que quase esqueci o lanchinho que a mamãe preparou! Ah... Recreio é para se divertir, mas não pode esquecer de comer antes de voltar para a aula! Bom lanche, Hello Kitty! Obrigada! Hello Kitty! Oiê! Você está ansiosa para o carnaval, Hello Kitty? Aham... Aham... Eu vou me divertir muito com os meus amigos! Ah... Que legal! A gente pode ajudar a escolher a fantasia que você vai usar? Claro! Tcharam! Dançarina de frevo! Haha! Que fofinha, Hello Kitty! Está pronta para pular carnaval em Recife! Ah... Já sei! Está de odalisca! Aham... Agora, de Havaiana! Ficou incrível, Hello Kitty! Está pronta para dançarula! E por último... Pirata! E aí? Qual eu uso? Todas ficaram incríveis, Hello Kitty! Não consigo escolher! Ah... Já sei! Eu vou usar uma diferente para cada dia! Bom carnaval a todos! Hello Kitty! Hello Kitty! Cadê você? Espera um pouquinho... Tcharam! Hello Kitty! Não se mexa! Tem um pavão em cima da sua cabeça! Não é um pavão! É um adereço de cabeça! Oh! Oh! Ah! Isso é uma fantasia de carnaval, Hello Kitty? Aham! É que hoje eu vou dançar e brincar de bloquinho de carnaval! Hello Kitty! Oi! Hello Kitty! Você sabia que o dia das mães está chegando? Aham! E eu estou preparando o meu presente especial para a mamãe! E qual é o seu presente? É um poema super fofo! Que eu mesma estou escrevendo! Quero ouvir! Oba! Quero sim! Esse é o poema que eu fiz para a mamãe! Obrigada mamãe por cuidar de mim! Quero te dar mil beijinhos! E mil abraços assim! E com muita alegria quero te desejar mamãe! Parabéns hoje e todos os dias! Parabéns hoje e todos os dias! Feliz dia das mães! Hello Kitty! Quem trouxe esse coelhinho aqui? Hello Kitty! Quem é esse coelhinho? Tcharam! Sou eu! Hello Kitty! Que susto! Mas por que você está vestida de coelhinho? É que eu estou escondendo os ovos de Páscoa para os meus amiguinhos acharem! Ah que legal! Essa é uma tradição muito divertida! Aham! E a Páscoa é tempo de renovação! E também de comer muitos chocolates, não é? Feliz Páscoa Hello Kitty! Hello Kitty! Ué! Quem deixou esse boizinho aqui? Boo! Oiê! Hello Kitty! Por que você estava vestida de boizinho? Eu estou brincando de Bumba Meu Boi! Que nem eles fazem no Festival de Parintins lá no Amazonas! E que também faz parte do folclore brasileiro! Maestro Música de Bumba Meu Boi! Hello Kitty! Oiê! Você está vestida de exploradora? De escoteira? Aham! Espera! Ah! Já sei! Uma exploradora escoteira tomando chimarrão! Você está de gaúcha! Aham! E eu vou dançar uma música trilegal! Quer dançar comigo? Olá Kitty! Olá Kitty! Oiê! Olá Kitty! Bomba! Você vai fazer uma salada de frutas? Espera só um pouquinho Hello Kitty, você tá indo pra uma festa? Ah, você está com um traje típico de baiana Ficou demais Vamos dançar? Hello Kitty O que você tem aí atrás? É uma fita Ah, que legal! Você vai embrulhar um presente pra mim? Isso é um esporte e eu vou fazer uma apresentação Parecia fácil, mas é difícil Então não vai ter apresentação? Vai sim! Um, dois, três... Você é mesmo uma atleta, Hello Kitty? Hello Kitty Oiê! Que maiô é diferente! Vai nadar? Aham Você estava pensando em levantar peso, Hello Kitty? Aham Ih, esquece! É muito pesado pra você! Acho que não dá! Ah, é? Hello Kitty! Acho que assim não vale não, hein? Hello Kitty! Oiê! E aí, o que vamos fazer hoje? Ixi! Ficou preso no bambolê? É, é! Eu tô de boia! É que eu vou fazer um salto ornamental! Uau! Uau! Isso parece legal! Qual a minha nota? É ouro! É ouro! Ê! Hello Kitty! Olá turma! Oiê! A gente vai brincar de bolinha de sabão! Legal! Quem fizer a maior bolha ganha! Aham Essa foi boa! Parabéns, Joey! Você ganhou! Não! Ainda tem eu, né? A bolha engoliu a Hello Kitty! Hello Kitty! Hello Kitty! Hello turma! Oiê! Que bom que você chegou! A gente estava esperando você pra brincar de estátua! Ah! Que legal! Estátua! Ah! Ah! Atchim! Ixi! Você espirrou, Hello Kitty! Ah! Vamos dar mais uma chance pra Hello Kitty, turma? Pode continuar, Hello Kitty! Acho que a abelhinha só queria participar também! Hello Kitty! Oiê! Hello Kitty! O que vamos fazer hoje? Hoje nós vamos desenhar! Que legal! Podemos ver então? Hello Kitty! Você sempre escolhe maçã! Assim não vale! Tem que desenhar outra coisa e não pode ser uma maçã! Mas é maçã de novo! Você falou que não podia ser uma maçã! Não falou que não podiam ser duas! Hello Kitty! Oiê! Hello Kitty! Você está pronta pra viajar pelo mundo e aprender muito? Aham! Hello Kitty! Que roupa é essa que você está usando? É uma roupa típica da Índia! Que é o primeiro país que eu estou visitando! E tem um elefante indiano! Ele usa a tromba pra tudo! Pra pegar as coisas no chão, pra comer e até pra se refrescar! A Índia é um país lindo, Hello Kitty! Mal posso esperar pela sua próxima viagem! Hello Kitty! Hello Kitty! Hello Kitty! O que você está achando da França? É muito legal! Eu estou aprendendo muito as palavras novas! Ah! Quero ver então! Croissant! Macarron! Eclat! Quiche! Baguette! E chocolate! Olá! Espera aí, Hello Kitty! Mas isso é tudo nome de comida! Aham! É que a comida daqui é deliciosa! É verdade! Me deu até fome agora! Vamos fazer um lanchinho? Claro! Hello Kitty! Tchau! Você já está indo embora, Hello Kitty? Aham! Não! É que em italiano, tchau quer dizer tanto olá quanto adeus! Ah! Que interessante! E o que você vai fazer agora? Me deu uma fominha, eu vou comer! Hum! Essa pizza parece deliciosa, Hello Kitty! Aham! E o que mais você pode contar pra gente sobre a Itália, Hello Kitty? Hum! Ah! Já sei! Sabia que o mapa da Itália tem o formato de uma bota? É mesmo! Hello Kitty! Oi! Uau! O Japão é muito bonito! Que flores são essas? Essas são flores de cerejeira! E elas são um símbolo do Japão! E o que é isso que você está usando? É um kimono! Uma roupa típica do Japão! As mulheres usam em comemorações ou datas especiais! Ah! Que legal! Hello Kitty! E o que você está gostando mais do Japão? Eu adoro que aqui tudo é kawaii! Kawaii? O que quer dizer isso, Hello Kitty? Eu explico! Kawaii é uma palavra japonesa para descrever alguém ou alguma coisa que é muito fofinha e bonitinha! Ah! Por isso você adora tudo que é kawaii, Hello Kitty! Você é a mais kawaii de todas! Que tal registrarmos esse momento? Hello Kitty! Hello! Hello Kitty, qual é a nossa próxima parada? Vou dar uma dica! Esse lugar tem uma rainha! Hum! Preciso de mais uma dica, Hello Kitty! Lá, as pessoas são muito pontuais! Tem o relógio mais famoso do mundo! Dá uma última dica, Hello Kitty! Tem muitos ônibus vermelhos com dois andares! Ah! Já sei! Você está em Londres, no Reino Unido! Aham! E agora eu vou tomar um chá com os meus amigos! E aí, Hello Kitty! Chegou a tempo? Aham! Com pontualidade britânica! Hello Kitty! Oiê! Como está a história do seu livro? Tá muito legal! Ah! Então, conta um pouquinho pra gente! Hum! Vou fazer melhor ainda! Vou mostrar! E então, a fada Hello Kitty usou sua varinha mágica para trazer alegria e felicidade para o reino! E todos viveram felizes para sempre! Uau! Que história linda, Hello Kitty! Mal posso esperar para ouvir a próxima! Hahaha! Hello Kitty! Oiê! E aí, Hello Kitty! Você vai brincar de faz de conta hoje também? Aham! Aham! Mas você está na água, Hello Kitty! Vai fazer de conta que é um peixinho? Hahaha! Quase isso! Hello Kitty! Você está nadando igual a um peixinho! Aham! É por causa da minha cauda, ó! É que eu sou uma sereia! Haha! Que legal! Mostra mais um pouco das suas habilidades pra gente! Haha! Que fofinha, Hello Kitty! Hahaha! Hello Kitty! Hello Kitty! Oiê! Você já está indo dormir, Hello Kitty? Aham! Com o que será que a Hello Kitty está sonhando? Vamos lá, meu fiel escudeiro! Vamos espalhar alegria e fofura por todos os lugares! E aí, Hello Kitty! E aí, Hello Kitty? Como você dormiu? Dormi magicamente! Hahaha! Ah, legal! Assim é um ótimo jeito de começar o dia! Bom dia, Hello Kitty! Bom dia! Bom dia! Hello Kitty! Oiê! Hello Kitty! A gente já sabe que você é uma ótima pianista! Hahaha! Mas eu queria saber se tem mais algum tipo de arte que você sabe fazer! Tem sim! Vou dar uma dica! Hum... Você vai fazer outro experimento científico? Hahaha! Não! Não entendi! Você vai voltar para a França? Hahaha! Ainda não é isso! Ah! Já sei! Você vai pintar um quadro para a gente? Aham! Hahaha! Ah! Que fofinho! Tá pronta para ter uma galeria só sua! Hahaha! Hello Kitty! Oiê! Hello Kitty! Esse circo é tão legal! Quais são as atrações de hoje? Hoje eu vou fazer malabarismo! Respeitável público! Com vocês, a incrível Hello Kitty! Tcharam! E aí? O que acharam? Uau! Nem imaginava que você era tão habilidosa! Parabéns, Hello Kitty! Obrigada! Treinei bastante! Valeu a pena! Hahaha! Aham! Foi incrível! Já estou comprando mais um ingresso! Hahaha! Hello Kitty! Oiê! Hello Kitty! Vocês estão fazendo um filme? Aham! O Chocoquete vai operar a câmera! O Keropi vai bater a claquete! O Batsumaru vai atuar! E eu vou dirigir! Ah! Podemos ver vocês filmando então? Pode sim! Mas tem que fazer silêncio! Vamos lá! Luzes! Câmera! Ação! Ah! Já vi que vai ser um sucesso de bilheteria! Hello Kitty! Hahaha! Hello Kitty! Oiê! Hello Kitty! Como você está roqueira? Está muito estilosa! Hahaha! Obrigada! Mas qual instrumento super rock and roll você vai tocar pra gente? Eu vou tocar guitarra! Uau! Seus talentos musicais são mesmo incríveis, Hello Kitty! Vou querer ouvir mais músicas, ok? Hahaha! Aham! Hello Kitty! Oiê! Ué! Cadê todo mundo? Por que está tudo escuro? Hello Kitty! Você sabe que dia é hoje? Surpresa! Parabéns, Hello Kitty! Feliz aniversário, Hello Kitty! Que legal! Minha família e meus amigos juntos comigo no meu aniversário! Hahaha! Hello Kitty! Oiê! Hello Kitty! Você não vai apresentar sua família pra gente? Esse é meu pai George! Ele é super bem humorado! A Mimi é minha irmã gêmea e melhor amiga! Ela usa um lacinho amarelo na orelha direita! Esses são os meus avós! Prazer em conhecer, pessoal! Espera! Tem mais uma pessoa! Essa é minha mãe Mary! Ela faz a minha comida favorita! Torta de maçã! Sua família é muito legal, Hello Kitty! Hello Kitty! Oiê! E aí, Hello Kitty! O que você quer fazer hoje? Hoje eu quero medir a minha altura! Ok! Espera que eu vou buscar uma régua! Haha! Não precisa! Ué! Como você vai medir sua altura, então? Assim! Você tem cinco maçãs de altura, Hello Kitty? Aham! Interessante! Mas... E quanto você pesa? Três maçãs? Haha! Hello Kitty! Tudo no seu mundo é medido com maçãs? Haha! Aham! E vocês? Sabem suas medidas? Hello Kitty! Hello família! Oiê! Por que você reuniu a gente aqui? Eu vou tocar piano pra vocês! Que legal, Hello Kitty! Eu não sabia que você tocava piano! Aham! Que legal, Hello Kitty! Você toca muito bem! Hahaha! Obrigada! Meu sonho é ser pianista, sabia? Ah! Se continuar assim, vai ser uma grande pianista com certeza! Hahaha! Toca mais uma música pra gente, Hello Kitty! Hello Kitty! Oiê! Hello Mimi! Hello Mary! Hello George! A gente tá montando nossa árvore de Natal! Mimi, posso laço vermelho? Ah! Eu adoro árvores de Natal! Eu também! Hello Kitty! Hello Mimi! Oiê! Hello Kitty! O que vocês estão pensando em fazer? Hoje, a Mimi e eu vamos fazer cookies! Para dar de presente para os nossos amigos e família! Se precisarem de ajuda, é só falar! Obrigada! Mas não precisa! A Mimi e eu somos especialistas em fazer cookies! Hum, que cheirinho bom! Eles parecem deliciosos! Posso ficar com um, Hello Kitty? Hahaha! Aham! E você aceita? Hello Kitty! Oiê! E aí, Hello Kitty! O que você espera para o Natal que está chegando? Muito amor e alegria para todos os meus amigos! Então, por que você não escreve um cartão de Natal pra eles, Hello Kitty? Aham! Oi, amiguinhos! Estou mandando esse cartão pra desejar um Feliz Natal a todos! Com muita alegria, amizade e... Hum... Ué, Hello Kitty! Esqueceu? Ah! E muita torta de maçã pra gente comer juntos! Hahaha! Hello Kitty! Oiê! Feliz Natal, Hello Kitty! Hahaha! Obrigada! Ah, e vejo que já tá todo mundo com seus presentes! Legal! Quase todo mundo! Porque ainda tem um presente muito especial! Ué! Pra quem é esse presente, Hello Kitty? É pra todo mundo! É pra todo mundo! Vamos abrir então? Desejo de coração, muito amor e alegria pra todo mundo! Feliz Natal! Hello Kitty! Oiê! Que livro você tá lendo? É de princesa? Hahaha! Aham! É o álbum de fotos dos meus amigos! Posso ver? Claro! Esse é o gatinho Chocoquete! Ele é super antenado! E tem esse nome porque o nariz dele tem cor de chocolate! É! Parece mesmo! E esse? Quem é Hello Kitty? Ah! Esse é o sapinho Keropi! A gente é muito amigo! Ele mora numa casa à beira do lago! E é o melhor jogador de bumerangues que eu já vi! Esse é o pinguim Batsumaru! Ele é engraçado e adora fazer caretas! Ele tem um jacaré de estimação, acredita? E não tá faltando mais nenhum amigo? Espera um pouquinho! Diga X!